Hello guys! Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais uma aula completa com conteúdo bem bacana. Eu sou a Teacher G e eu ajudo pessoas adultas a falar em inglês, praticando apenas 15 minutos por dia. E na aula de hoje eu separei um conteúdo que sempre está gerando um pouquinho de confusão, que é quando e como eu uso will, will be e o gonna ou going to. Os três são usados para falar no futuro, mas quando eu uso um, quando eu uso outro. Então se você se confunde com esse conteúdo ou ainda não sabe como falar no futuro em inglês, essa aula é para você. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo. Se você está assistindo pelo YouTube, manda o link para alguém que também está nessa caminhada rumo à fluência. Se você está vendo o vídeo aqui pelo Instagram, também marca o seu colega, compartilha, envia para ele. Esse vídeo ou pela fanpage do Facebook, também você pode marcar o amigo, compartilhar e se inscreva lá no canal do YouTube. São vários vídeos, várias aulas, assim como no Instagram já são mais de 500 publicações. Ou seja, tem muito conteúdo para você já ir treinando, já ir praticando se você quer falar inglês. Tudo bem? Bom, para a gente começar então falando sobre a nossa aula de hoje, eu comecei aqui colocando já os três, para a gente já começar entendendo a diferença entre eles. Como eu comecei falando a aula, os três indicam futuro. Você vai poder usar qualquer um desses três toda vez que você quer falar algo no futuro inglês. Seja sobre a sua rotina, seja sobre os seus planos, seja sobre o que você vai fazer hoje, amanhã, ano que vem, trabalho, carreira. Enfim, qualquer fato que você queira descrever, falar e você queira se referir ao futuro, algo que ainda vai acontecer. Nós vamos ver quando que a gente vai usar o will, will, be e o gonna. Para a gente começar então, vamos entendendo um pouquinho e conhecer um pouco mais do will. Guys, o will, eu uso ele para futuro, óbvio né, que a gente já falou que os três eu vou usar para o futuro. Eu vou usar ele para um futuro direto. Quem me acompanha nas aulas já me viu falando sobre futuro direto, pergunta direta. O que é isso? O que é um futuro direto? É um futuro onde eu não vou ter o ser estar na minha sentença, seja na pergunta, seja na afirmação. Eu vou te mostrar um exemplo e você vai entender bem melhor como que isso vai ficar, tá? Para quem que eu uso o will? No futuro, eu vou usar para todos, né? Por que que é muito fácil falar no futuro em inglês? Porque a gente tem algumas regrinhas quando a gente está no presente, né? Ai, quando é ele você usa assim, quando é ela você usa daquele jeito, quando é não sei o que você usa assim. Aqui no futuro, não. O will, ele pode ser usado para todo mundo que ele fique igual. Então, isso é muito bom para a gente falar e usar no inglês, porque fica mais fácil para a gente entender como que isso vai ficar na prática. Bom, continuando então ali, eu comecei com alguns exemplos, com perguntas. Depois, eu vou te mostrar que na afirmação, para a gente afirmar, não vai ter tanta diferença assim. É só a gente trocar o will de lugar na sentença, mas é bem tranquilo, tá bom? Bom, então vamos lá. O que que é um futuro direto que eu falei lá no comecinho da aula? Guys, é esse tipo de pergunta. Olha lá no slide que eu estou compartilhando aqui com você. Olha ali o exemplo. Você viajará amanhã? Eu tenho aqui a pessoa, no meu exemplo, que no caso é o você. Eu tenho o verbo, que é viajar, e pronto. Isso eu chamo de pergunta direta. Tenho a pessoa e já tenho o verbo. Eu não tenho mais nenhum verbo aí no meio, como você está, nada disso. A pessoa e já o verbo. Diretas, direto mesmo. Então, olha ali, você viajará amanhã, olha o futuro aqui. Você viajará, eu vou usar o will para esse tipo de pergunta. Tudo bem? Vamos ver então como é que vai ficar isso na prática? Ó, você viajará amanhã, lembrando que é uma pergunta direta. Eu tenho a pessoa e já tenho o verbo. Eu coloco ali, ó, o will e you. Eu começo com o will, a minha pergunta, tá? Na hora que eu falo, eu junto essas duas palavras. Eu ouço muitas pessoas dizerem o seguinte, will e you. Você já ouviu isso? Ou se de repente você está pensando, nossa, Titi, eu também falo assim. É bem comum, porque no português, o L tem som de U pra gente. Então, as pessoas colocam o som do U aqui e falam will e you. Só que no inglês, guys, esse L, L aqui, né, independente se fosse um L ou não, é som de L mesmo. Sabe esse L de O lá no céu da boca? É esse som que eu vou fazer e vou grudar aqui, ó. Então, na hora que eu falo, ao invés de will e you, se de repente você pensou isso, vamos juntar e dar um som de L agora aí, ó. Will e you. Tudo bem? Então, toda vez que você for falar esse tipo de situação, esse tipo de pergunta, will com you, pode grudar os dois ali e vai sair will e you. Will e you. Perceberam o som do L agora aí, né? Viajar é travel. No inglês, o verbo não muda na hora que eu estou jogando no futuro ou no passado, na hora que eu estou perguntando, né? Porque o will é, já está me dizendo, ó, essa pergunta está no futuro, eu não preciso mexer no verbo como é no português. Então, will you travel já é futuro. Então, como é que ficou ali, ó, você viajará amanhã, will you travel tomorrow? Tudo bem? Will you. Perguntas diretas. Eu vou usar o will. Tá, vamos ver mais um exemplo, então. Eu falei que o will eu posso usar com todo mundo, né? Você, ele, ela, plural, singular. Muito bem, vamos dar uma olhada, então, no exemplo com o he, que é o ele, que muita gente fala, ai, Tietchan, mas o ele não tem aquela regrinha lá de terceira pessoa? Ó, no futuro fica igual pra todo mundo. Não se preocupa com isso agora, tá? Ele é he, trabalhar, work, também é uma pergunta direta. Eu tenho ele e eu tenho ali, ó, ele trabalhará. Eu já tenho direto o verbo aqui, perceberam? Não tem mais nada, não tem se ele está, é uma pergunta direta. Ele trabalhará amanhã? Como é que vai ficar ali, ó? Will he work tomorrow? Tem uma junção aqui também que eu vou te ensinar, aproveitando, pra você ver como é que fica. Muitas pessoas acham que é will he ou will he. Aí tem que fazer essa pausa pra falar o he. Só que aqui, guys, a hora que eu junto, essa junção que eu tô mostrando pra vocês é o inglês falado na vida real mesmo, tá bom? É o que você vai ouvir um nativo ou uma pessoa fluente falando inglês dessa forma. Quando eu junto will com he, acontece um fenômeno no som, né? Esse som do H desaparece completamente. É isso mesmo, ele vai sumir aí da nossa frase na hora de falar. Então, ao invés de eu falar will he ou will he, vamos tirar esse som do H. Vai ficar will-ly, tudo bem? Então, ó, pode soar um pouquinho diferente se você não tá acostumado. Então, ao invés de will he work tomorrow? Porque na prática, pessoal, não é assim que os nativos falam. Ou alguém fluente no inglês vai falar com você. O que pode até te atrapalhar na hora de você entender. Porque você vai pensar, nossa, mas o que que falou que eu não entendi, né? E é só uma junção de sons aí. Então, will corre, vai virar will-ly, tudo bem? Então, eu já vou falar do jeito que é falado mesmo. Ele trabalhará amanhã. Will he work tomorrow? Will he, tá bom? Esse som, ok? Bom, então a gente viu que o will eu vou usar pra perguntas diretas. Ou seja, a pessoa e já o verbo e eu posso usar pra todo mundo. Ó, um exemplo no plural. They, aqui ó, é eles, elas, né? Então, se eu tivesse que perguntar, eles estudarão amanhã? Olha o futuro lá também. Você sabe que no português as pessoas confundem bastante essa conjugação? Ao invés de escrever estudarão, coloca um M aqui. Você já viu? Estudaram, que é o passado. No português o pessoal confunde bastante. No inglês, ó, eles estudarão amanhã. Tô perguntando no futuro de novo. Tô fazendo uma pergunta direta, que é... A pessoa e já o verbo, né? Não tem o ser estar, não tem nada aí no meio. A pessoa, no caso eles, e o verbo. Estudar. Direto, guys. Will they study tomorrow? É claro que aqui eu tô lendo só pra gente sintonizar o que que tá acontecendo. A gente não vai falar assim na vida real, porque as pessoas não falam assim com a gente, tá? Então, eles estudarão amanhã. Will they study tomorrow? Tudo bem? Então, will com o they, também vou usar pra fazer perguntas diretas no futuro. E o will eu vou usar pra todo mundo, tá? Aqui, guys, eu tô mostrando pra você como eu faço perguntas com o will. Mas, se eu quiser afirmar, eu tô falando uma sentença no futuro, eu não tô mais fazendo pergunta. Eu posso usar ele também. Vai funcionar praticamente do mesmo jeito. A única coisa que vai mudar é o lugar do will na sua frase. Ó, lembra lá que com o you, vou até voltar um pouquinho. A gente começava com ele, will you, will you, é uma pergunta. Pra eu afirmar agora, ele vem depois da pessoa, tá? Então, se a minha frase é... Vou usar o mesmo exemplo que eu usei lá na hora de fazer pergunta. Você viajará amanhã. Eu tô só afirmando. Você viajará amanhã, tá bom? Tô só afirmando. Eu viajarei amanhã. Eu também só tô afirmando, não é mais uma pergunta. Então, will agora vem depois da pessoa, tá? Você viajará amanhã. Eu vou começar aqui, ó. You will. Eu viajarei. I will. E depois o restante da sentença, tá? Ó. Opa, eu não coloquei no inglês aqui. Então, vamos completar no inglês juntos aqui, né? Você viajará amanhã. You will travel tomorrow. É essa a ordem, tá? O restante vai ficar igualzinho. Outro exemplo. Eu viajarei amanhã. Porém, na fala, a gente usa muito isso aqui abreviado, né? Vocês já viram? É só o I e os dois L's aqui. Eu não vou falar muito como vai ficar esses sons abreviados. Porque, na verdade, tem uma live que vai acontecer amanhã, quarta-feira, dia 8 de julho. Se de repente você tá assistindo a sala depois. Que é só sobre contrações. Como falar esse I will, esse I'll, né? Então, eu vou falar tudo sobre isso, tá? Então, eu vou deixar essas contrações pra amanhã na live. E se de repente você tá assistindo essa aula aqui, depois que essa live já aconteceu. Dá uma procurada lá. Porque, às vezes, eu deixo a live. Ou subo ela depois, salva em algum lugar, tá bom? Ou no Instagram, ou no YouTube. Então, não vou falar das contrações. Porque vai ficar pra live de amanhã. Então, ó. Você viajará. You will travel tomorrow. Eu viajarei. Eu viajarei. I will travel tomorrow. Ou I'll. I'll travel tomorrow. Né? Se eu for contrair já aqui. Mesma coisa, guys. Se eu for usar pra ele, eles. Igual a gente tava fazendo perguntando. Só que agora eu vou inverter o will de lugar. Eu mudo ele de lugar. Porque eu tô afirmando, né? Então, ele viajará amanhã. He will. He will travel tomorrow. Eles viajarão amanhã. They will travel tomorrow. Tudo bem? Mesma coisa. Eu vou usar todas essas formas contraídas na live de amanhã, tá bom? Se você já passou essa live, comenta aí, teacher. Tem algum lugar nessa live que eu posso assistir? De repente, eu já indico o link lá pra você. Se ela ficou postada em algum lugar. Tudo bem? Então, will. Eu vou usar pra fazer sentenças diretas. Seja perguntando, seja afirmando. Se eu pergunto, eu começo com ele. Will you? Will she? Will they? Will he? Que é o will com he. Se eu afirmo, eu deixo nessa ordem aqui. He will. They will. You will. Will, I will. Ou a forma contraída que a gente vai ver amanhã na live. Muito bem. O que mudou agora, guys, se eu coloco o be? Olha quem chegou agora aqui nessa situação aqui junto com o will. Bom, pra quem não sabe, o be é o ser e estar. Você já ouviu falar do verbo to be? Ele é bem famoso, né? Eu sempre tô brincando com o verbo to be. Porque eu ouço muito as pessoas falarem Ai, Titi, eu não sei nem o verbo to be. Ou, eu não saio do verbo to be. Então, o verbo to be, ele acaba sendo motivo, assim, de referência ou de brincadeiras, né? Em relação ao inglês. Então, o be tá aí. Quem é ele? É o ser e estar. O que mudou agora aqui, guys? Continuo falando do futuro, só que agora entrou o ser e estar nas minhas sentenças. Seja perguntando ou afirmando. Posso usar pra todo mundo também, só que aqui vai ter um detalhezinho que eu vou te mostrar a diferença. Então, vamos lá. Bom, a gente já sabe que agora entrou o ser e estar. Olha a minha pergunta, olha o meu exemplo. Você estará aqui amanhã? Quem é aqui, guys? Ó o ser e estar, né? Você estará. Perceberam que agora não é mais direto no sentido de você irá, trabalhará, fará, estudará. Tem o ser e estar agora aí, ó. Você estará aqui amanhã? O be é ele, é o ser e estar. Então, toda vez que tiver esse ser e estar no futuro, estará, será, eu vou precisar do will e vou precisar do be também. Como aqui é uma pergunta, guys, olha o you, olha a pessoa, onde que ela vai, aqui no meinho dos dois. Então, eu coloco lá o will, a pessoa, aqui no caso é o you, e depois o be. Olha lá o exemplo como é que vai ficar. Você estará aqui amanhã? Will you be here tomorrow? Lembra que will com you, a gente gruda. Will you? Will you be? Will you be here tomorrow? Você estará aqui amanhã? Então, juntei os dois. Por que o be está aqui mesmo, gente? Porque tem o ser e estar na minha pergunta. Vamos ver mais um exemplo? Para ver como vai ficar mais tranquilo. Olha ali, ó. Você estará, olha o ser e estar de novo. Viajando amanhã? Tem um indo, endo, ando aqui, né? Você estará viajando. Também posso fazer esse tipo de pergunta com o will you be. O que muda no inglês, gente? A coisa mais fácil do mundo é falar esse tipo de sentença no inglês. Viajando, trabalhando, correndo, dançando. Por quê? É só colocar um ing no verbo. Então, trabalhar, work. Work, trabalhando, working. Viajar, travel. Viajando, traveling. Estudar, study. Estudando, studying. E aí você vai. Então, é super simples e fácil mesmo, tá? Ó, você estará viajando. Como é que ficou? Will you be? Vamos juntar aqui na hora de falar, né? Will you be traveling tomorrow? Ó, o you ou a pessoa que você está usando vai ficar sempre no meinho do will e do be. Tudo bem até aqui? Lembrando que, eu vou sempre perguntando, né? Tudo bem, entenderam? Se, porventura, você está assistindo a aula e ficou uma dúvida, Titi, mas aqui eu não entendi. Deixa nos comentários aqui do vídeo, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook, porque eu vou responder você depois, tá bom? Então, surgiu uma dúvida. Nossa, Titi, mas aqui, por que que é assim? Por que que? Pode comentar aí que eu vou te responder. Bom, então, will you be? Com o be, o que que mudou? Entrou ser e estar na parada agora, hein? Você estará viajando. Você estará aqui. Você será também. Pode ser, né? O be também é o será. Vamos ver mais exemplos. Eu falei que eu posso usar pra todas as pessoas, não falei? Muito bem, então, vamos lá. Com ele, ó. Ele estará aqui amanhã? De novo. Tem o ser estar, ó. Estará. Vou precisar do be. A pessoa vai lá no meio de novo. Eu vou ler separadinho, depois eu vou mostrar os sons grudados pra você, tá? Will he be here tomorrow? Isso seria eu falar palavra por palavra. Só que a fala não é assim, né? Eu vou tirar o som do H, como eu mostrei lá no outro exemplo, e vou grudar aqui, ó. Will com he vai virar willy, tudo bem? Will he be. É isso. Will he be. Will he be here tomorrow, tá? Juntei os sons aqui na hora de falar. Por que o be tá aí? Porque tem um estará aí na minha sentença. Muito bem, guys. Ó. Se eu quiser usar plural, eles, mesma coisa. Vocês vão perceber que não vai dar diferença. Eu só tiro uma pessoa, coloco a outra. Tiro uma pessoa, coloco a outra. Eu falo que, imagina que é um quebra-cabeça, né? E aqui tem três peças. A peça um, a peça dois e a peça três. É só eu trocar a peça dois por qualquer outra pessoa que você queira. Olha no plural. Eles estarão aqui amanhã? Atenção que eu ainda estou mostrando os exemplos de perguntas. Como fazer perguntas com will be. Depois a gente vai ver afirmando, tá? Que é basicamente a mesma coisa. Eles estarão aqui amanhã? Olha ali. A pessoa no meio de novo. Igual tá aqui em cima. Will they be. Will they be here tomorrow? Tá? Qualquer pessoa que você for usar vai entrar aí no meio. Tudo bem até aqui? Teacher, não entendi. Coloca a sua dúvida aí nos comentários. Que eu vou te responder depois. Muito bem. Agora, eu quero afirmar. A gente começou mostrando os exemplos de perguntas. E se eu quiser afirmar usando will, com be. Basicamente a mesma coisa, guys. O que que vai mudar? A ordem só. Lembra que na hora de perguntar, eu falei pra vocês que a pessoa que você tá usando vai aqui no meio. Will you be, will they be, will they be, né? Aqui agora inverte. Olha se eu tô afirmando. Você estará aqui amanhã. Eu começo lá com a pessoa mesmo. You will be. Tá? Ah, e se eu for usar contraído, abreviado? Assiste a live que vai acontecer agora dia 8 de julho no YouTube, Facebook e Instagram. Que eu vou falar sobre várias contrações. Como que a gente fala tudo isso. Como que é a pronúncia de todas elas. Então, you will be. Você estará. Eu estarei ou eu serei, né? Porque o be é ser e é estar. Tanto faz. Eu serei feliz. I will be happy. Tá bom? I will be happy. E a forma abreviada na live amanhã. Então, you will be, afirmei. I will be, afirmei. Qualquer outra pessoa que você queira usar aqui, vai ficar a mesma coisa. É só trocar a pessoa. Tudo bem até aqui. Guys. Ah, aqui eu coloquei no inglês. Foi falha lá no outro slide que eu não coloquei. Mas ficou basicamente igual, né? Então, ó. You will be here tomorrow. I'll be here. Here não. I'll be happy. Eu ia falar I'll be here. I'll be happy. You'll be here tomorrow. Tudo bem? Então, pra afirmar, eu só uso a pessoa antes. Aí, o will com o be vai ficar juntinho. Perguntei e a pessoa entra aqui no meio. A mudança é bem prática. Perguntei e a pessoa vem aqui no meio. Afirmei. Não. Começo lá com a pessoa. E o will be ficam juntinhos. Tudo bem? Muito bem. O will be com o will. Se eu tivesse que resumir, guys, em poucas palavras, qual que é a diferença principal entre eles? É. Os dois eu vou usar pra falar sobre o futuro. Independente do que você queira falar. Só que o will be tem o ser e estar na minha frase. Então, são situações do tipo. Será. Estará. Tá? Eu estarei aqui. Você será feliz. Você estará trabalhando. Então, o will be tem o ser e estar aí na sentença. Independente se tá perguntando ou afirmando. Só o will. Direto. Não tem o ser e estar agora. Você viajará? Eu viajarei amanhã. Então, é direto. Não tem o ser e estar. Essa é a diferença básica, principal entre os dois. Se você entender, esse aspecto vai resolver e vai te ajudar muito na hora de falar sobre o futuro. Tudo bem? Muito bem. Só que tem mais um camarada aí que dá pra gente usar, que a gente usa, na verdade, também pra falar de futuro, que é o Gona. E muita gente faz confusão em relação ao Gona. Guys, já falei no começo da aula que eu também vou usar o Gona pra falar sobre fatos e acontecimentos no futuro. O que é importante você entender. A gente vê várias explicações por aí sobre o will e o Gona ou going to. É a mesma coisa, tá? Going to e Gona é a mesma coisa. Já tô usando a forma abreviada, contraída, que é o que mais a gente acaba usando na fala, tá bom? Como eu foco sempre na fala, então já vou usar o Gona. A gente vê muitas explicações de professores de inglês falando sobre a diferença de Gona e o will. que um eu vou usar pra um futuro com mais certeza, algo que eu já sei que vou fazer, outro eu vou usar pra um futuro talvez um pouco mais incerto, que eu não tenho tanta certeza, ou quando eu tomei uma decisão de fazer algo. Não está errado nada disso. Mas o que eu preciso que você entenda, toda essa forma de eu organizar pra saber o que eu vou usar, se é o Gona ou o will, mais atrapalha do que ajuda. Na hora da fala, não dá tempo de você fazer toda essa linha de raciocínio, se ainda a fala não é automática pra você. Então o que eu vou focar aqui? A forma mais prática que vai ter é pra você de fato abrir a boca e colocar o Gona ou o will na hora de você falar, tá bom? Então o Gona eu vou usar pro futuro, eu uso sim pra quando eu falo de coisas que eu tenho muito mais certeza que vão acontecer, que eu vou fazer mesmo. Também vou usar pra todo mundo com algumas observações aqui. Então vamos dar uma olhadinha lá, ó. Ó, o Gona, ele sempre vem junto com o ser estar. Ó o to be aqui de novo, gente. Então sempre o ser estar, sorry, sempre o Gona tá sempre com o ser estar. Não o contrário, né? O Gona ou o going to sempre vai estar junto com o ser estar. Sempre. Always, tudo bem? Que tipo de situação então, quando eu uso o Gona? Ó, uma dica que vai te ajudar muito e você não vai ter que ficar pensando, mas é um futuro certo, incerto, é algo que eu sabia antes, que eu tomei decisão, que não vai dar tempo de você pensar e fazer todo esse raciocínio pra abrir a boca e falar, é entender que o Gona, sabe aquele vai que a gente usa no português do tipo? Olha o exemplo. O que você vai fazer agora? Sabe essa situação, esse futuro que a gente fala usando o vai? Ah, eu vou estudar agora. O que você vai fazer amanhã? Ah, eu vou dormir até mais tarde. Eu vou praticar inglês. Esse tipo de futuro que a gente usa, esse vai ou esse eu vou, né, fazer algo, eu posso usar o Gona. Olha o exemplo, guys. O que você vai fazer agora? Essa é a minha pergunta. Olha o vai. Ele tá indicando um futuro, um futuro meio do dia a dia, né? Um futuro mais próximo, provavelmente. Olha ali, ó, o que você vai fazer agora? What are you gonna do now? Tá vendo o R aqui? Quem é ele? É o ser estar. Lembra que eu falei que o Gona sempre vai estar junto com o ser estar? Por isso que o R está aí, tá bom? Eu poderia falar, what are you going to do now? Posso, going to ou gonna? Eu, particularmente, acho muito mais fácil usar o Gona. Então, ensino todos os meus alunos a já ir falando o Gona. What are you gonna do now? Ou right now, por exemplo. Então, o Gona vai estar sempre com o ser estar. Quem é ele? É esse futuro do vai. O que você vai fazer? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Olha o outro exemplo. Lembra que eu falei que eu posso usar ele também pra todo mundo? Só que aqui tem um detalhe. Ó, como eu vou usar o ele e o Gona tá sempre junto com o ser estar? Agora aqui vai ser is, tudo bem? Porque sempre quando eu uso ele e ela e o ser estar, ele vira is. Não posso usar o are, he, agora aqui, tá? Se você tem dúvidas sobre isso, tipo teacher, nossa, isso aí do ser estar eu não entendi, não. Deixa aqui nos comentários também que eu tenho aulas específicas disso. Aí eu te mando o link da aula pra você assistir, tá? Posso te mandar o link pra você assistir a aula, tá bom? Então, ó, ele vai trabalhar amanhã, então agora como é ele, né? Esse ser estar que vem junto com o Gona, né? Que o Gona sempre tá junto com ele, virou is. Eu vou ler separado, depois eu vou falar como que vai ficar essa junção, hein? Is he gonna work tomorrow? Ó, is he... Guys, esse H vai sumir também, tá? O som, deixa ele aí na escrita, mas o som vai sumir. Na hora que eu falo, um nativo fala, alguém fluente, is he, tudo bem? Is he gonna? Is he gonna work tomorrow? Is he gonna work tomorrow? Por isso que às vezes a gente não entende, né? Fica esperando ouvir um, he, e aí ele não sai. Muito bem, então, ó, o Gona, eu posso usar pra todo mundo sim, só que como ele vem com o ser estar, ele vai tendo essas variações, ó. Com you, are you gonna? Com he, is he gonna? Tudo bem? Aqui eu fiz exemplos perguntando, ó. Perceberam que a pessoinha vem aqui no meio também, né? Are you gonna? Aqui, is he gonna? Ou is he gonna? Tá? A pessoinha vai lá no meio também. Se eu quero só usar o Gona como afirmação agora, não tô fazendo pergunta. Posso usar também, parecido com o que a gente tava fazendo, só que como o Gona vem sempre com o ser estar, olha como que vai ficar agora aqui, guys. Eu vou estudar agora. Esse eu vou, I'm gonna. I'm gonna study now. Olha ali, ó. I'm gonna. Quem? Por que esse I'm? Lembra que eu falei que o Gona vem sempre com o ser estar? Ele tá sempre juntinho. Então, sempre eu uso o Gona com o ser estar. Então, esse eu vou, I'm gonna. Ou I'm going to, tá bom? I'm gonna study right now. I'm gonna study now. Ou eu vou estudar agora, né? Então, vai tá sempre junto com o ser estar. Então, na hora de afirmar, eu começo lá com a pessoa mesmo, tá bom? Fica um pouquinho diferente a ordem, né? Uma dica interessante pra você é que sempre quando eu faço perguntas em inglês, independente, guys, da estrutura que você tá usando. Pode ser qualquer coisa. Sempre tem essa inversão, muda essa ordem. Então, fique atento a isso, tá bom? Olha ali o próximo exemplo. Quero usar com ele agora, ó. Ele vai estudar agora. Porque o Gona, eu falei que eu posso usar com todos. Como eu uso sempre o Gona com o ser estar, com o bonitinho, famoso verbo to be. Esse ele vai, vai ficar he's gonna. He is going to. He's gonna. Ele vai estudar agora. He's gonna study now, tá? Então, afirmei, continuo usando com o ser estar, posso usar pra todo mundo. O que é importante aqui? Você precisa conhecer como é que fica o ser estar com ele, com eu, com you, you are, he is, I am. Tá? Você precisa conhecer essa etapa pra poder usar o Gona. Agora, teacher, eu não conheço. Então, deixa aí nos comentários que eu mando alguns links de aula específica do ser estar. Mas, de repente, se você já sabe que o eu vou, no sentido de fazer alguma coisa, eu vou estudar agora, é I'm gonna. Você já pode ir usando, tá bom? Você não precisa saber tudo, como fica com o i, dei. Não, o que você já sabe, já vai praticando, já vai colocando na fala aí, tá? Então, se eu tivesse que fazer um resumo agora, em poucas palavras, quem é o Gona? Como eu falei no começo da aula, eu não vou entrar naquela questão de, ah, é um futuro mais incerto, é um futuro que você, sorry, o Gona, é um futuro que você tem mais certeza, é algo que você já sabe que vai fazer, ou acontecer, ou eu, não, porque isso não vai te ajudar na hora de falar, tá bom? Então, a dica aqui é, quem é o Gona? Eu uso pro futuro e eu posso traduzir ele como vai, no sentido de vai fazer algo. Não é o vai de ir pra algum lugar, hein, gente? É outra história, isso daí que tem aula minha lá nos canais, nas plataformas também, falando sobre a diferença do vai pra um lugar e vai fazer algo. Então, quem é o Gona? Eu vou estudar agora, eu vou trabalhar agora, eu vou dormir agora, tá? É esse sentido, é o vai fazer alguma coisa. Qualquer dúvida que tenha surgido, coloque nos comentários e eu vou te responder. Não assina ainda o canal no YouTube, corre lá se inscrever, acione lá o sininho, porque sempre quando tiver uma aula bacana sendo postada lá, você vai ser avisado. Você pode ir praticando tudo, sempre falando, se você quer falar inglês. Tem várias dicas lá também, como desenvolver a fala de uma forma muito mais eficiente. Então, compartilhe, marca o amigo que também tá nessa jornada rumo à fluência. Te vejo na próxima aula. See you guys! Bye bye! Thank you!